O rebanhão de carnaval, na verdade, ele surgiu junto com a renovação carismática católica em 1967. Um grupo de pessoas foram participar de um retiro e ali surgiu, junto com ele, foi no dia 17, 18 e 19 de fevereiro, exatamente no carnaval retiro. Por isso existe até hoje esse rebanhão. E em Rio Claro, em especial, já acontece aproximadamente há oito anos. Esse rebanhão. Não assim nesta proporção que está acontecendo neste ano, né? Agora, esse rebanhão, evidentemente, começou dentro da Igreja Católica. É, ele, o rebanhão faz parte do movimento da renovação carismática católica, né? A renovação é um movimento da Igreja Católica. Agora, esse evento que estará acontecendo no próximo final de semana, já considerado sábado de carnaval, ele tem uma amplitude, realmente, que vai, a ideia é trazer para Rio Claro, principalmente falando em termos de região, um grande número de participantes e, evidentemente, também de Rio Claro, que a comunidade católica, que os cristãos, que os religiosos possam participar desse evento a partir de sábado. Verdade. A renovação carismática, ela trocou a coordenação em dezembro deste ano. E, de dezembro para cá, nós, incansavelmente, nos reunimos e trabalhamos para este evento do rebanhão de carnaval, que vai acontecer dia 2 a 5 de março, no Grêmio da Santa Cruz. Nós trabalhamos incansavelmente e convidamos algumas pessoas conhecidas nacionalmente para estar na cidade de Rio Claro. Algo que não vem acontecendo nesta proporção em poucos dias, né? Em 3, em 4 dias. Não havia acontecido. Então, nós trouxemos, estamos trazendo estas pessoas para cá, mas, assim, qual é a finalidade disso? Não é que as pessoas vão lá somente por causa do Dunga, por causa do Rodrigo, né? A finalidade é que as pessoas vão lá. Isso é um pretexto, né? Eu falo assim, aquela casa bonita, essas pessoas conhecidas nacionalmente, é um pretexto para que as pessoas vão até lá para ouvir, simplesmente, que Jesus ama essa pessoa, né? Então, é simplesmente atrair. Põe na agenda aí, né? Todas as pessoas de Rio Claro e toda a região, né? É um evento que está aqui próximo de vocês, está fácil para vocês e vale muito a pena. É um trabalho com bastante carinho, que você que está acostumado a pular carnaval, que, ah, eu não sou da igreja católica, eu sou evangélico ou também outras religiões, não tem problema. Esse evento é feito pelo movimento da igreja católica, porém, ele não é exclusivamente para católicos, e sim para toda a população de Rio Claro. Nós tivemos a oportunidade de conseguir esse espaço, que é muito bom na cidade de Rio Claro, que é o Grêmio, né, da Santa Cruz, a gente chama Grêmio da Santa Cruz, que é mais conhecido popularmente, né? E nós tivemos essa oportunidade de conseguir esse espaço, que é uma região central, fica fácil acesso para todo mundo. E as pessoas que estão acostumadas a pular o carnaval tradicional, normal, vai ter a oportunidade também de pular o carnaval nas noites, nessas quatro noites, porém, louvando ao Senhor, entendeu? Então, não é somente para católicos, e todas as religiões podem estar lá também junto com a gente. E eu quero aproveitar, então, respondendo a sua pergunta, falar sobre como vai funcionar os horários, né? No sábado e na segunda-feira, o evento começa a partir das 14 horas, né? Então, começa com louvor, oração, pregação, temos a missa, também, todos os dias a missa vai acontecer, na segunda, no sábado, domingo e segunda, às 17h30, e na terça-feira, às 11h da manhã. Então, durante o dia, pregações e missa e orações. À noite, um evangeliza show para toda a população de Rio Claro estão convidados. Então, coloque na agenda aí, de 2 a 5 de março, rebanhão de carnaval na cidade de Rio Claro, no Grêmio do Santa Cruz. Todo mundo de Rio Claro e toda a região, Limeira, Arara, Santa Gertudes, Cordeirópolis, todas as cidades na região, Ipeuna, se eu esqueci alguma aí, Corumbataí, né? Toda a região está convidada para estar com a gente, de 2 a 5 de março, no Grêmio da Santa Cruz, no rebanhão de carnaval. E nesses quatro dias que você citou, grandes atrações estarão em nossa cidade. Sim, pessoas conhecidas nacionalmente, como, por exemplo, o Dunga. Que é tão esperado, né? Você estava me dizendo que você tem sido consultado sobre a presença dele. A gente tem recebido bastante mensagem de pessoas querendo saber, o Dunga vai estar aí mesmo? É verdade isso? É verdade. O Dunga, apresentador do programa PHN, da Canção Nova, vai estar com a gente. Alexandre, também da Canção Nova. Rodrigo Ferreira, da Missão Louvor e Glória. Ele está sempre lá com o padre Reginaldo Manzotti, em Curitiba, né? E também outros. Maurício vai estar com a gente. Também várias personalidades, assim, pessoas da Igreja Católica, conhecida nacionalmente. Vai estar com a gente também, Bidu. Legenda por Sônia Ruberti